Bora lá, vem o passinho, depois de quase duas semanas O último passinho sem música, que eu não lembro, acho que foi 23, não sei É sempre assim, um e o seguinte é com música Vamos fazer o último passinho que eu ensinei Vamos levar rapidinho sem música E direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita Cruza com a esquerda, passa, cruza, passa e frente, frente Um, dois, três, chuta, um, dois, três Aí é para começar, tá? Começa com a esquerda, perdão Vamos lá Bum Tio 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 Tchau. 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 Não esqueçam da sua like. Beijo.